Perseguição policial na zona leste de São Paulo, os criminosos pertencem a uma quadrilha que rouba e desmancha carros. Veja comigo. Aqui, esse aqui, ó. Tá no visual. O carro que aparece nas imagens acaba de ser furtado na região do Tatuapé. Cuidado, vai bater, vai bater, caralho. Dá o tempo. O veículo foi arrombado por dois criminosos, minutos antes do início da perseguição que começou na avenida Aricanduva. Mantenha aqui, senão ele vai ter a pinote, cara. Segura. Ele vai sair fora, ele vai sair fora. O grupo de operações especiais da Polícia Civil já investigava a ação da quadrilha há mais de seis meses. A dupla dirige em alta velocidade, enquanto policiais do GOI fazem o acompanhamento. A equipe precisa agir com cuidado, porque os bandidos seguem por ruas residenciais, bem no horário de saída de estudantes das escolas do bairro. Vans escolares cruzam o caminho e os policiais precisam diminuir a intensidade da perseguição. Mesmo assim, os bandidos seguem várias vezes pela contramão em avenidas de grande movimento. Vai, 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 bateu. Segura, 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 vai, 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 não perde, não perde. Depois de cinco minutos de perseguição, os bandidos param, saem do carro e correm em direção a uma comunidade. A câmera que está presa ao uniforme do investigador flagra a tentativa de prisão, mas os dois criminosos conseguem fugir. Em outra operação, a equipe do GOI vai atrás da mesma quadrilha, agora na avenida Rio das Pedras, na zona leste. Tem gente dentro? Tem, 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 pega. Vai, desce do carro aí! Vai, mano! Desce do carro! E aqui, eles conseguem prender dois ladrões. Os dois criminosos, que aparecem algemados, já têm passagens pela polícia por furto, roubo e homicídio. Também na região de Aricanduva, nesta outra prisão, realizada no mês passado, os policiais cercam o carro vermelho, que dá cobertura para os bandidos que vêm atrás. No chão! No chão! No chão! No chão! Repare que, ao ver a polícia, o carro dá ré. Os bandidos fogem com o carro ainda em movimento. Um criminoso se rende e confessa o crime. Um dos fugitivos esqueceu o documento e está sendo procurado. Segundo o Gói, desde o início do ano, foram mais de 15 ocorrências envolvendo perseguições e prisões de cerca de 40 integrantes dessa quadrilha. Os investigadores contaram que os bandidos agem sempre da mesma forma. Escolhem principalmente carros parados próximos a hospitais e estações de metrô e de trem, porque acreditam que o dono do veículo demora a perceber que foi vítima e, assim, eles ganham tempo até que a polícia seja comunicada. A Avenida Rio das Pedras se tornou foco da investigação por ter dezenas de lojas de peças de carro. Algumas escondem desmanches. Algumas escondem desmanches.